O Márcio Araújo toca para o Adriano, recebe de novo na direita, Patrick tá na boca do gol, Luan também, ele rolou pro Kleber, que boa bola, Kleber dominou, fez o drible, carinhou pro pé esquerdo Gol do Palmeiras E que gol de Kleber o Gladiador O drible seco do Lucasém, e o chute na veia, e no ângulo superior direito do Jefferson, pra estufar a rede do Botafogo A nossa microcâmera mostra o movimento do goleiro, e o estufar da rede depois do chutaço de caimota do Kleber Gladiador